Doendo vai fazendo a barba do Nico Doendo vai fazendo a barba do Nico Tu já colocou um fã aqui? É Ai, tu ta gemado Não Onde é que tu vai limpar? Um vestido Parece que tem cheiro de chute de chileira Pra chutar na boca Ah, como? Que merda Calma, eu to passando Tô passando pro checho Muito longe agora Não tem um fogo que ia queimar Nem gosto de não, tá com medo Tem que trazer a toalha Alguém vai no banheiro 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 e pega uma toalha Com um papel higiênico, por favor É sério, alguém vai lá, por favor Papel higiênico Tem grande Bastante Calma ai Calma ai Não é posto ou não? Não mexe Ai cara, não é assim não É assim, se eu fizer assim não vai direito Amanhã tá toda cheia de chile machucada Não é assim, assim então não sai nada É o contrário É o contrário sim Então deixa eu fazer o contrário, você fica com medo? Eu fico com medo Sabe a merda do papel? Uma água, um treco Ai deixa eu fazer assim não Não, dá bom medo Ah não, não dá nada Tá muito ruim, ela tá tirando só Deixa eu fazer em breve aqui em breve Não vai, não, dá licença, eu que falei que ia fazer uma arma dele Tá fazendo errado Tá raspando a bochecha do Nico O olho dele Eu não vou arrancar o olho dele Olha aqui Ai no metrô, olha Vou dar uma abração Vai tração por dois minutos Nossa, ele cai Ai caralho Para de falar a palavra Nossa, eu não ia ter medo Eu ia cortar o Nico agora Viu olha como tá saindo? Viu? Ai, que bom que eu sou mulher, né? Nossa, não tem hormônio masculino É Eu tenho umas mulheres fatigues É Obrigada Papel higiênico Pra enxugar a mão primeiro Tira, então tira pra mesa do gilete É, porque tá sujo Faz de jeito, tá tudo coisado aqui Ai, não me faz você então, ou não? Ela quer fazer Do salão, do salão Caíme É Barbeira Caíme Isso foi engraçado Isso foi engraçado Ai, não quero mais tudo isso não Eu nem faço a mão Ai, credo Você quer fazer, gente? Eu não, que nojo Peraí, deixa eu tirar isso, porque eu sou monjento de mim Cara do Nicolas De perdido Nossa, que coisa monjenta Toma, carrega do Nicolas Você que tá tendo um... Peraí, tira em casa Peraí, peraí Alguém segura aqui a máquina Peraí Eu tô filmando Eu tô barbeando ele Eu tô barbeando ele Como ou não? É, eu tô vendo o que quis Ai, não me bate Ai, você sobe Meu Deus do céu O que isso tá sendo? Depois tem que passar de novo Tem que fazer tudo de novo Vai, não Vai fazendo A emoção é a que a gente tá fazendo Que a Blay não conseguiu fazer Ó, tem no cabelo Tem que me colocou? Passou a mão Foi eu não Ah não, fui eu Não, mas calma Que a Luísa vai terminar Ah, mas eu fiz direitinho Olha só Saiu aqui, ó Peraí Saiu Eu fiz direitinho Olha, não Essa é a minha câmera Olha, mãe Eu fiz direito Olha, mãe Ó, saiu Tá Passa mais Passa coisa Passa o negócio